Tá? Vamos que vamos. No vídeo que vocês assistiram, ensinou o seguinte. O que são números quadrados perfeitos? São os números que você pode formar quadrados. Utilizando um quadradinho, você pode formar um quadrado grande. Se eu tenho um quadrado perfeito, se eu pegar quatro quadradinhos, eu consigo fazer um quadrado grande? Consigo. Então, olha aqui. Olha o exemplo que eu vou dar aqui do lado para vocês. Está vendo mexendo aqui? Um quadradinho. Dois quadradinhos. Três quadradinhos. Quatro quadradinhos. Consegui fazer um quadrado grande? Eu estou com todas as vezes, gente, porque aqui é difícil ver essa perfeição aqui. Rolam os probleminhas. Mas dá para entender. Dá para entender, né? Dá. Puxou lá. Perfeito. Um quatro quadradinhos é um quadrado grande. Então, significa que o número quatro é um quadrado perfeito. Porque eu consigo com quatro quadradinhos fazer um quadrado grande. Se eu pegar nove quadradinhos, eu consigo fazer um quadrado grande. Então, o número nove é um quadrado perfeito. E ele vem aqui e fala isso. Número um. Desenhe um quadrado de um centímetro do lado. Depois, você responda. Um quadrado de centímetro é um quadrado aqui. Criei um aqui na frente. Você pode formar um novo quadrado usando 25 desses quadrados? Pode responder? Pode? Sim. Então, vou colocar os 25 quadrados aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, terceiro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Não é assim que eu faço, gente? Tem que ter cinco para ser um quadrado. A linha tem que ser igual à coluna. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, vou completar isso. Vamos ver se vai bater. Bate certinho. Ô, Gutierrez. O que foi? Para fazer essas coisas com mim, o meu pai tem um caderno que faz desenho, essas coisas assim, todo quadriculado. Pode usar ele? Lógico, amiga. Pode fazer. Pode fazer. Pode fazer. Pode te ajudar. É bom fazer. Eu peguei entrar. Finalmente. Conseguiu entrar? Isso é um novo dever ou isso é correção de algum dever? Isso é a correção. É Arthur que está falando? É Arthur que está falando? É. Então, isso é a correção, cara. É a correção. Beleza. Mas comecei agora. O que eu estou explicando aqui, amigo? Estou explicando aqui. Um quadradinho. Fiz um quadradinho. Eu quero construir um quadrado grande usando 25 quadradinhos desse. Vou colocar 25 quadradinhos. Vou colocar 25, vou ver se vai dar um quadradinho grande. Dá por quê? Porque eu vou fazer 5 por 5. 5 na coluna. E 5 por aqui. Está ficando bonita. Aham. Cara, estou me amarrando em usar essas ferramentas. Sim. Porque na sala de aula, fica mais difícil de você usar isso assim. Porque o projetor tem que estar tudo funcionando, né? Às vezes, quando você vai ligar o projetor, dá uma trabalheira. Aí, quando vê, não funciona. Mas eu vou até tentar aderir mais tecnologia na aula. É. Deixa eu ver aqui. Com alguma falinha... Com alguma falinha, mas eu vou entender aqui, né, gente? Dá. Não, ficou certinho. Eu sou perfeccionista. Eu encontro assim, vindo torto, já. Vocês sabem, né? Na sala de aula, eu fico apurriado. Aqui deu para entender. Então, vou aumentar aqui. Olha lá. Opa. Tem que responder aí, né, gente? Você pode formar um novo quadrado? O quê? Sim. Vamos formar um novo quadrado com 25 quadradinhos? Sim. Eu usei 5 aqui. E 5 aqui. Eu vou botar 5 em 5. Eu quero mexer embaixo. E 5 vezes 5? 25. 25. Vezes 5. É a mesma coisa que 5 ao quadrado, que é 25. A mesma coisa que 5 ao quadrado... E o que é um quadrado perfeito? Um quadrado perfeito tem que ter um expoente aqui, o quê? Tem que ser... Pode ser 2, 4, 6, 8. Se ele tiver um quadrado perfeito. Se ele for para, ele é um quadrado perfeito. Então, né? 25 é um quadrado perfeito? Sim. Por quê? Porque ele tem um expoente, 2. Então, ele é um quadrado perfeito. Se eu usar 29 quadrados... Qualquer número que tem o número 4 é quadrado perfeito? No expoente. Tá? Tá. Mas tem que ser em todos os expoentes. Se eu tiver mais de um algarismo, eu tenho que ter quadrado em todos os expoentes. Ou a quarta, ou a sexta. Tipo assim, ó. Eu vou dar um exemplo aqui no canto para você, ó. Exemplo. 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Isso é um quadrado perfeito? É. Porque 3 está ao quadrado e o 5 também está. Então, esse número todo é um quadrado perfeito. Que número é esse? Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Quanto que é 5 ao quadrado? 25. Os 2 são quadrados perfeitos. E 2 quadrados perfeitos vão gerar um quadrado perfeito. 9 vezes 25? Não sei. Não é ideia. Se fosse 10... Se fosse 10 vezes 25, daria quanto? 200. 200. 225, não é isso? É. Não, 250. 250. Então, 9 vai ser quanto? 250. Porque eu tiro um 25. 9, 6, 6. Sim. Então, 225. Não é um quadrado perfeito. Por quê? Porque ele vem de dois quadrados perfeitos. Entendeu? 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 Uhum. Uhum. Aí, se eu usar 29 desses quadrados, você poderá formar um novo quadrado? Não. Olha, aqui eu tenho 25. Se eu colocar mais 4, né? Porque para virar 29, eu tenho que colocar mais 4. E vou vir aqui, ó. E vou vir aqui. Vou formar um quadrado, gente. Colocando mais 4 aqui. E nem se eu completasse aqui, ó. Nem se eu completasse aqui, não seria. Se não... Não, mas se eu colocasse 1 aqui, eu ia ficar com 6 aqui, ó. Eu ia ficar com 6 descendo. Não seria. Porque eu ia ficar com 6 aqui e com 5 no comprimento. Ia ficar bem errado. Aí tem que ser o quê? Tem que ser todos os lados quadrados, tem que ter todos os lados iguais. Se eu fechar aqui, ó. Se em vez de 29, ele falasse 30. Então, também não seria. Muita gente é gréber assim. Ah, tá. Com 30, eu fecho aqui, ó. Virou. É retângulo. Porque ia ficar com 6 aqui. 6 por 5 no quadrado. Entendeu o que eu estou falando? Sim. Então, ó. Apaguei aqui. Apaguei esse aqui que eu escrevi. Esse aqui. De qualquer forma, com 29 não é. Tá? Eu dei o exemplo do 30, mas com 29 não. Então, 29 é um quadrado perfeito? Não. Isso é um jeito, é um método de ver se ele é um quadrado perfeito. Fazer um quadrado com vários quadradinhos. Com a quantidade que ele me der. Só que se eu te perguntar assim. 121 é um quadrado perfeito? Tu vai pegar e vai fazer 121 quadradinhos? Não. Se quiser, pode, mas vai ficar se matando. Vai. É só colocar 11 ao quadrado. 11 ao quadrado. Então, aí nós colocamos o número 2 agora. O número 2 é isso que a gente vê. Fazendo a maturação dos números naturais a seguir, verifique quais deles são números quadrados perfeitos. Então, maturando, eu vou descobrir. Vou vir aqui, ó. Eu faço assim, ó. Jogo na barriga. Começo. Dá por 2? Não. É mais fácil. Dá por 3? Não. O 3 vai dar quanto? Tá sentando? Tá sentando. O 3 vai dar 25. Por 5. 5. Por 5, 1. Quem é esse número? O 3 aparece duas vezes. 3 ao quadrado vezes. 5 ao quadrado. Então, se o point aqui é par do 2, ele é um quadrado perfeito. Então, letra A. Vem cá. Será que 300 é um quadrado perfeito? Não. Vou fazer 300. Uma maneira rápida é você ver o número multiplicado por ele mesmo. Você consegue ver o número vezes ele mesmo que dá 300? Eu não consigo. Entendi o quê? O número vezes ele mesmo que dá 300. Não. Tipo assim, ó. O número K vezes o número K, que tem que dar 300. Deixa eu ver aqui o que vai ter de organização para entrar na sala. Eu falei que o nosso grupo e acho que ninguém vai conseguir entrar, não. Por quê? Por quê? O Paulo está sem o celular. O Leandrinho só não pode entrar e o resto nem respondeu. Aqui, me ediciona o número de vocês. Eu não tenho o computador. Não, mas pede para alguém me edicionar lá, cara. Peraí, então. Deixa eu ver com a Joseline. Deixa eu me edicionar lá, que errou. Você sabe, vou falar o número aqui para vocês, não é parado. Peraí. Alguém quer ir enquanto eu falo com a Joseline. Vamos ver o número aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Está curtindo. Está curtindo. Todos. Já acertei, já. Nove. Sete. Sete. Peraí. Sete. 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 Olha lá. Olha lá para o menino. Sete. Peraí. Repete de novo, Guthier, te fazendo um favor. Nove. Eu escrevi na tela. Nove, nove, sete, meia, cinco. Dezoito, meia, nove. Ah, faltou só o dezoito. Nove, nove, sete, meia, cinco. Dezoito, meia, nove. Vou tirar a correção, pode mandar a dúvida aí, vai lá para o ministro. Bom, vou tirar a correção, hein? Tá bom. 1 por 2, 160. Por 2, 75. 75 dá por 3, que dá 25. 25 dá por 5. Só esse 3 aí que acaba com a parada. Vai ficar... Esse 3 dá para o parada, né? Não pode, porque o 2 dá para o parada. 3, sacanagem. Tá vendo? O 3 está levado a quem? O 3 está levado a 1. Eu estou pegando o lanchinho. Não é o contrato perfeito. Vou botar outra cor aqui para você ver. O 3 está levado a 1, porque quando é sozinho, tem um escondido aqui. Ele não aparece. Então não é o contrato perfeito, porque os expoentes não são pares de todos. Tem que ser de todo mundo. Vou botar a letra C aqui no alto, hein? 400. 400. 400, beleza. 400 a pessoa consegue ver? Que é 5, 6,20. Que é 5 elevado. Já matei, já sei se ele é quadrado perfeito. Então, eu só fiz da maneira diferente que você fez. Eu realmente fiz. Eu efetuei, não, como é que é o nome? Eu efetuei o número todo. Vai dar 2 elevado a 4, a quarta potência, vezes 5 elevado ao cubo. 2 por 2, 200 por 2, 100 por 2, 50, foi isso que você fez. Aham. 25 por 5, 5. Então, a gente sabe o que é 2 elevado à quarta, vezes 5 elevado ao cubo. Quadrado. E é quadrado. O que é o ponto é 3, tá? O expoente é par? É, o expoente desse é par? Então, quadrado perfeito. Todo mundo acompanhando? Sim. Parece que tem gente pedindo autorização aqui toda hora, na parada. Deixa eu ver. Você entrou e não pediu a autorização não, né, Arthur? Não, eu só baixei, entrei no link e foi. Tá no WhatsApp aqui, né? Eu mando mensagem no WhatsApp. Deixa quieto. Eu que estou concordindo. Bora, letra D. D de Deus. Vou separar aqui, ó. 729. Aí a pessoa vai... Você conhece alguém que multiplicado por ele mesmo dá 729? Não. Não. Aí eu vou começar. Dá um 3? Dá. Como é que é a regra do 3? 7 com 2, 9. 9 com 9, 18. Somos algarismos. Se der um número da tabuada de 3, ele dá por 3. Então, dividir aqui por 3 vai dar 2, sobrar 1, 12, 6, 3. Agora eu tenho que dividir de novo, ó. Eu tenho 3 uma vez, não sei? Para ter um quadrado perfeito, eu tenho que usar o 3 de novo. Senão, não vai ser. Vê se vai dar por 3. 2 com 6, 8. 8 com 3, 11. Esse número não dá por 3. Se não dá por 3, eu já sei que ele não vai ter quadrado perfeito. Não preciso nem continuar, que eu já sei que ele não é. Entendeu? Não. Então, se não dá por 3. Não, não. É. 2, 6, 3, por quem será? Vai tentando. Vai tentando por 7. Por 7 não dá. Aí tu vai tentar por 11. Por 11 não dá. Por 13? O livro está bem errado, sabia? O quê? Está dizendo que dá? No livro está falando que dá. No livro está falando que dá. Eu apaguei, meu. O meu estava escrito no quadrado perfeito. Eu apaguei. Vai, deixa eu conferir aqui. 729 dá por 3. Não dá por 3? Aham. Dá. O que acontece? Não dá. Deixa eu ver aqui. Com ele. 729. 729. 729. Por 3. Eu já escrevi em 6. 12. Ah, não. Eu errei a conta. É 243. A conta aqui. É 243. Aí ele vai dar. 243. Aham. Cadê? 240. 240. 3. O que é o meu trabalho? 8. 3. 9. Nossa. 4. Ainda não dá. Está dividido errado. Vamos dividir de novo aqui. 81 por 3 é 9. 81 por 3 é 27. Ah, é porque... 81 por 9 que é 9. Isso, 81 por 3 é 27. 27 por 3 é 9. Agora tem 6, 3. 3 elevado a 60 por 3. Isso, 3 elevado a quanto, entendeu? 279. Ele é sim. Deixa eu apagar aqui. Ele é sim. O 1.000. 1.000 eu sei que não é. Sabe por que 1.000 não é? É 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo. Isso aí. Mas se eu for fazer o 1.000 de cabeça, 1.000 é 10 elevado ao cubo, pô. Olha aqui. 1.000 é 10 vezes 10 vezes 10. O 10 é 2 vezes 5. 2 vezes 5, tudo elevado ao cubo. Distribui o expoente que a gente aprendeu na aula dos anteriores. É 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Expoente ímpar. Então, não é. O 1.000 não é. Mas aí, quem não está entendendo o que eu fiz aqui de cabeça? Eu fiz 1.000 é 10 ao cubo. E é 10. 10 é 2 vezes 5. 2 vezes 5 ao cubo é 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Só se jogar na barrinha, tá, Arthur? Joga na barrinha que vai sair. F. 1024. Perfeito. É 2 a 10, não é isso? Aham. Deixa eu apagar aqui, ó. Por 2.000 é 10, não é isso? 502. 256. Por 2, 128. Por 2, 16. Quantos 2 eu usei aqui? 10. É par? É. Então, ele é um pariário perfeito. 2.000, gente. 2.000 é? 2.000 é? Não. É. Não é. Por que não é? Porque 2.000 é só você pegar o 1.000 que está aqui. Vou dobrar. E fazer vezes 2. Se eu sei, olha aqui, ó. Para não ter que fazer conta de novo. Letra G. Quando eu jogar o 2.000. Por 2. Aí vai dar o quê? 2.000 é só você pegar o 1.000. É só fazer o 1.000. O 1.000 é só você pegar o 1.000. O 1.000 já está aqui, ó. Quanto que é o 1.000? Quanto que eu já fiz? 2 ao cubo. E 5 ao cubo. Então, eu tenho que acrescentar 2 nesse aqui, ó. Na verdade, quem é o 2.000? 2 à quarta vezes 5 ao cubo. Se você sair dividindo o 2 por aqui, ó. 2 à quarta, 5 ao cubo. É que eu já usei o 1.000 daqui, ó. Eu já usei o 1.000 que estava pronto. E acrescentei nesse 2 aqui. Então, esse 5 está elevado à ímpare. Então, ele não é. E 1.600? É. É. Olha o marcete do 1.600 aqui, ó. Para você fazer de cabeça. 1.600 é igual a 16 vezes 100. 16 é quanto? 4 ao quadrado. E 100 é 10 ao quadrado. Está vendo? 1 ao quadrado e outro ao quadrado. Exponente par em um, exponente par no outro. Dá para fatorar mais? Dá para fatorar. Se você fatorar mais, você vai achar que o 4 é 2 ao quadrado ao quadrado. Vai dar 2 à quarta. E aqui você vai achar 2 ao quadrado. Porque 10 é 2, vem 5. E 5 ao quadrado. No total, se você ajeitar, vai dar 2 à sexta. E 5 ao quadrado. 5 ao quadrado. Vou jogar na barrinha direta que eu fiz usando o macete, ó. Repara, o macete que eu digo é lógica. 16 vezes 100. Eu separei o 16 do 0, 0. 16 é 4 ao quadrado. E 100 é 10 ao quadrado. O 4 ao quadrado, como é que virou 2 à quarta? Porque o 4, ele é 8 ao quadrado. O 4 é isso aqui, 2 ao quadrado. Só tem um quadrado aqui em cima. 2 vezes 2, 2 à quarta. E o 10 ao quadrado, quem é o 10 ao quadrado? 10 é 2 vezes 5. Então, fica 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Junta esses dois dois aqui, ó. Repete a base, somos eles. 2 à sexta, vezes 5 ao quadrado. Ah, Gutierrez, foi muito rápido para mim, não entendi. Joga na barrinha. Vem e faz assim, ó. Talvez fique até mais fácil. Tá tranquilo? Tá mais fácil ou não tá? Tá. Quantas coisas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5? Sei. Nem na frente. Nem na frente aqui, ó. Só que aqui eu fiz usando a lógica, macete. Bota você até a foto aí. H. Difícil, galera. Tá chegando em H? Você quer perguntar alguma coisa? Não, agora eu tô entendendo mais agora, explicando. Arthur, refaz, depois de um exercício ou outro, entendeu? Gente, deixa o caderno bonitinho. Vai pegando as matérias, refazendo o exercício. Eu tô seguindo o livro, tá? Quatro. 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 Quantos números naturais quadrados perfeitos a entre 100 e 300? Sujeição, para achar os números passados. Pode falar? 11 ao quadrado, 12. Pode falar. Vai dar 121, 144, 169, 196, 225, 256 e 289. Depois disso vai pra 300 e tal, aí não vai mais. Então, vamos tirar aquele vídeo ali, ó. O primeiro que não conta, que é o 100. A palavra entre, a palavra entre é no meio, né? O que é ele que fala é quem? Então, por isso que ele falou. Faça o quê? 11 ao quadrado. 12 ao quadrado é quem? 12 ao quadrado é o quê? 11, 12 vezes 12. Eu vou continuar, vou continuar aqui do lado. 12 ao quadrado, que dá 1, 6, 9, 196, 190 e 6. 15 ao quadrado. 225. 200. 256. 27. 200. 19. E o 18 já passa. Porque o 18 dá 300. 200 e tal. 200 e tal. 24. Não serve. Só quem serve pra mim são esses que estão aqui, ó. quantos são os números? 7. 1, 2... 2... Gente, quando ele pergunta quantos, ele não perguntou quais, hein? eu respondi quais não, tem que tomar cuidado eu respondi quais, porque pra saber quantos eu precisava saber quais eram tá bom? se o caso fosse prova, você botasse só isso aqui que tá de verde, eu não vou te dar errado não porque você fez a resposta toda eu só tô querendo me... tô explicando pra vocês aqui ó pessoal, o primeiro exercício foi o que eu passei passei com pouca coisa simples porque não adianta eu passar muito dever de casa vocês vão fazer tudo depois eu não consigo corrigir tudo aqui porque é online, é diferente da sala de aula, né? é agora o que eu vou fazer? eu vou explicar a matéria nova ó Pierre, só tira uma dúvida minha aqui fazendo favor tira, lógico deixa eu achar de novo a folha, peraí aqui, achei uma página quarenta e sete sim na letra C qual? de qual número? do número 4 número 4 olha só eu tenho entre chaves o parênteses que é 6 1,6 entre parênteses aí o 3 tá ali vezes 2,4 e o 2 tá ali eu tirei da chave e coloquei como se fosse uma potência de uma potência todos os dois isso vai para ali eu peguei e somei do a o expoente da 1,6 que deu 1,6 elevado a 5 a outra deu 2,4 elevado a 4 se juntar não dá para juntar mais não dá para juntar mais e se eu for aí eu multipliquei eu multipliquei 1,6 por 2,4 deu 3,84 então eu vou dar uma dúvida aí agora rapidinho o enunciado dessa questão ele era ele estava pedindo para você colocar em um produto de potência só transforme cada expressão em um produto de potências ele não pediu para você resolver ele não pediu em um produto de potências concorda comigo? aham ó gente para o pessoal não se perder isso aqui é uma dúvida da página 47 número 4 4 aqui a letra é C eu fiz um vídeo corrigindo isso tá mas eu vou explicar de novo não problema não só estou explicando pessoal olha só aqui eu estou com um expoente aqui estou com outro expoente aqui que é o 2 quando é vezes expoente elevado a expoente eu tenho que multiplicar é aquela fórmula assim ó A elevado a B elevado a C você repete o A e fica B vezes C e multiplia os expoentes então aqui eu vou multiplicar 2 vezes 3 6 elevado a 6 vezes eu vou fazer pontinho que eu gosto de pontinho 2,4 elevado a 4 acabou aqui ó ele queria só que você soubesse eu multiplio os expoentes transformar num produto produto de potência sabe o enunciado era assim ó transforme cada expressão em um produto de potências quando chegar aqui você não consegue juntar porque não consegue juntar os expoentes são diferentes e as bases também são diferentes aí pra resolver você tem que resolver isso aqui depois multiplicar tudo se você quisesse ir além pode me tirar uma dúvida sim também é lógico quando que você passou esse dever da página 47 vou abrir aqui pra você olhar comigo tá a sala de alegria vocês viu atividades acompanhando matemática aqui ó dia 28 de abril aqui ó vou abrir vídeo aula feita por mim sobre propriedade de potência nele estou explicando as páginas 45 44 e 45 do livro de vocês aí aqui ó eu fiz o vídeo ó tem eu falando e aqui eu estou explicando o livro isso aqui que está aqui é o livro ó o livro o livro matéria toda tá vendo potência de potência aqui ó poxa não é isso eu queria mostrar potência de potência pra multiplicar ó 5 vezes 3 não 2 vezes 3 vai dar quanto? 6 aí aqui eu ensino 4 vezes 4 vezes 6 vai dar quanto? 4 aí nesse vídeo eu explico tudo eu dou aula explicando depois eu peço pra vocês fazer os exercícios aí aqui tá ó realiza o exercício na quarenta e sete número tal 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 e tal aí no outro dia eu postei a correção ó vídeo correção aí aqui no outro dia que você clicar aqui vai ter eu corrigir tudo entendi esquecido aquele vídeo que eu acabei de fazer com ela ali ó vou achar aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó show entendeu gente? aham eu tô pegando as respostas direitinho pra vocês eu sei que na sala de aula já era difícil mas eu tô tentando acompanhar aqui pra vocês poderem não ficar sem conteúdo sem nada aí o que acontece ó deixa eu parar aqui a gravação nem parei a gravação esqueci eu tô pegando ó